Música Cancela o recrutamento membro FON, la prejudica o Serviço Polícia Nacional Timor-Leste. Comendante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustin da Costa Hateten, Peneteles e Halos Estão, Barrecurso Humano, Nebe e Ihaona, Nunei Labelle prejudica Serviço e o governo decide cancela o recrutamento membro Peneteles para a Tinanoin. A modernidade equipamento capacita membro Cira. Quando a tinanoin em lima-halo durante, a muda-halo, a muda-halo-serviço. Agora, hoje temos que dar um selo aqui. Por exemplo, agora nós temos departamentos de valor, de moço, de fome. É claro que se carrega a Tinanoin Lai, mas nós temos que apagá-los para o futuro. Também, totalmente a polícia se defende da evolução do desenvolvimento. Neste momento, é impacto, mas até 70, vamos separar a situação. Antes, vice-ministro do interior Antônio Armindo informa, Governo do Ministério do Interior planeia atuar o recrutamento membro PN Telefone, Ramoto Catos Rito, Rua Nulo e Atina Rihonrua, Rua Nurecentolo. Mas bem, primeiro-ministro no Ministro do Interior, Tauro Matanrua, e a quinta-feira Lai, informa, Governo cancela o recrutamento membro PN Telefone, e Atina Rihonrua, Rua Nurecentolo, Tamba, Harreba, Membro PN Telefone, Nebeativo da Daunê, Ramoto Rihonhat, Nocidauk, e a necessidade de recrutar o membro PN. Adere-se, menas, bem-vindas, menas, Jemen.